Você já pensou em conhecer de perto a anatomia de animais e ainda apreciar belíssimas pinturas? Nós temos uma dica, a exposição Mundo Animal, Anatomia e Arte, está no Atlântico Shopping, em Balneário Camboriô. A mostra reúne esqueletos de 26 animais pertencentes ao acervo do Museu de Anatomia da Univale, um pedacinho desse universo de conhecimento que está ao alcance de toda a comunidade. Aqui nós estamos recebendo uma média de 100 pessoas diária, então nós temos aqui todos os dias o pessoal de outros estados, inclusive fora do país. E além de fortalecer a marca, a gente ainda traz um pouquinho de cultura, de experiência para essas pessoas que nos visitam. Uma visita à exposição é uma oportunidade para observar detalhes de esqueletos, animais empalhados e taxidermizados, além de conversar com os técnicos da Univale para ficar por dentro de todas as curiosidades. Toda essa curiosidade em relação a conhecer como era a anatomia animal e a anatomia humana, é extremamente importante, principalmente porque você entra num mundo totalmente diferente daquilo que você não convive. E você entrar nisso te dá curiosidade de realmente conhecer mais e mais. A gente pensou em colocar as aves na frente, que as pessoas já começam a ver aqui já de baixo, principalmente os esqueletos, lá em cima os taxidermizados, que ficam um pouco mais no alto, que elas têm uma visão já que chega, já vê os animais ali, então a gente pensou de um jeito que seria melhor para causar esse impacto assim que elas chegassem no local. Como complemento, os visitantes ainda podem admirar a exposição de Nivaldo Kloppel, artista catarinense que trabalha personagens da fauna brasileira, utilizando técnica de acrílico sobre tela para trazer para a obra tons de azul, amarelo, branco e verde. A minha inspiração é na natureza e sempre que posso, faço trabalho em cima de temas da natureza do Brasil. A exposição é gratuita e está aberta a toda a comunidade até o dia 24 de fevereiro. Para visitar, fique atento aos horários do shopping, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos, das 11 da manhã às 10 da noite. As irmãs Alice e Maria Clara passaram por lá, gostaram e ainda levaram atividades para fazer em casa. Conta para mim o que você mais gostou nessa exposição dos animais. Do poiquinho. Do pinguim. Você vai pintar essa aqui que é o quê? Cataruga. E o outro? Pinguim. Você vai pintar eles em casa? E você? Não. Você vai levar esse também para casa? Sim. E vocês gostaram da exposição então? Muito? E para quem está assistindo, vale a visita? Vale, super. Vou ficar mais tempo aí olhando ainda, minha mãe sei, mas eu vou ficar. Muito bom. Parabéns para a Univali mais uma vez, né? Sempre fazendo esses projetos.